Contra uma Kingzone, jogou bem o começo do jogo, colocaram de volta um carregador, né, o Yasuo novamente na mão do Caps, e fez aquela Sejuani suporte na mão do Rio de Sangue e o Trandon na Selva, que acabou não dando certo. Vamos ver se eles continuam com essa mesma pegada de coisas muito diferentes, ou se o time da Feneric volta para o padrão. Então, na hora então, Pixie Buns da telinha pra vocês, Feneric contra Evos e Esports, mais um jogo do nosso MSI 2018. Já temos três banimentos no total, temos Kha'Zix e Kai'Sa retirados por parte da equipe da Feneric, e prontamente contra o Caps não dá, tá puxando. Ban de aço como first ban em vários jogos, vem o sonho na sequência, e claro, o Graves também foi embora. Tá aí então os três principais campeões, ainda tem o Ezreal, lembrando que o Reckless jogou de Ezreal contra a Evos, então quem sabe não repete aí a sua escolha. A Evos tem mais 15 segundinhos pra fazer o terceiro e último ban, pensando aí num atirador, e eles tiram a Tristana. Campeão zona de conforto do Reckless, já trouxe aqui pro MSI, não jogou tão bem assim, tava dando umas calegadas, se jogando, mas é muito bom com ela. Trandon agora então confirmado como primeira escolha para a equipe da LCS europeia, vamos ver então onde é que eles vão acabar alocando o campeão, pode ir pra suporte, pode ir pra caçador. De novo, né, eles pegaram pra tentar, lembrando que eles queriam colocar de suporte na parte da passada, né. Sim, sim, é porque realmente o matchup contra o Trash seria muito complexo e eles acabaram deixando o C1 em algum lugar. Vamos ver se eles vão agora alocar esse Trundle na mão do Healy Sangue. Ezreal já escolhendo então para o Slay, esse Slay vem com aquele Ezreal de teleporte, e o Skarner do G. É sempre isso, né. É, porque você sai do Graves do Kha'Zix e ele tem que ter que ir pro Zeck ou pro Skarner. Exatamente, então tá garantido aí o caçador da equipe da Evos, de gaitinha. Você quer apostar comigo aqui, que vai ter um Orne agora como terceiro pick do time da Evos. E vem Sevir de novo, né. O Reckless tá trazendo a Sevir pra tentar dar uma aceleração pra sua equipe, ele não vai ser a referência de dano. Morgana e Errot. Errei, não teve Orne pro time da Evos, mas gosta desse pick da Morgana, cancela bem um pouco do que pode trazer de controle de grupo o Brown. E principalmente, deixa o Skarner mais seguro pra se jogar e ir atrás pra tentar buscar o seu alvo. Perfeito, é, escudo negro em cima dele, então não vai ser parado pela passiva do Brown com atordoamento, né. É muito complexo ali conseguir segurar esse avanço com velocidade. Claro, o Pilar pode ser uma grande favor de parar tudo isso, ele não vai causar lentidão nem o deslocamento lateral, mas ele é um impedimento físico, né. Aparece uma barreira física ali pra você ter que fazer o contorno. Então pode ser uma maneira de tentar parar esse avanço. Voltamos aos banimentos e a própria Evos tira o Orne. É, é, chefe, a própria Evos acaba banindo o Orne, então o Stark vai ter que sair do campeão aí, que ele jogou muitos jogos na roda superior. Só falando um pouquinho da Severe do Reckless, ele tem oito jogos com ela ao longo do ano 2018. Três foram aqui no Meetings Invitation, na faixa de grupos, e ele tá com duas vitórias e uma derrota. Ele confia muito na campeã, inclusive ele deu um pentakill na LCS Europeia com ela. Não é aquela carregadora de explosão de dano. Não é a Kaisa, não é a Korg, o Korg não é a Tristana, não é. Tá ligado. O Korg tem uma skin do Pug, não do Korg. É, podia ser, né. Então agora o Shogar com o banimento final por parte da equipe da Evos. Vamos ver que vai tirar a equipe da Feneric pra finalizar isso tudo. E voltando a essa questão do atirador, né, vai ter uma dupla com o Brown bastante eficiente de proteção, um Clearwave fantástico. Então, basicamente, é pra conseguir ficar em segurança, tentar não levar nenhum engage e ver se ele se fortalece com a passagem do tempo. Mas, provavelmente, de novo, o Caps pode ser a referência dessa composição aí no Peak Futuro, né. Tem que ser, né. Porque você já tem o Trundle na selva. Ele não vai ser um Graves, um Kazik, então não vai ser uma referência nocturne, etc. Lógico, o Whipple pode vir com algo mais carregador, né. Ele já jogou de Vladimir, já jogou de Swing, que tá banido. Camille e Orn, que também estão banidas. E tem o Sion, algo mais tanque. O Gnar aparece, então a primeira escolha de Gnar aí para o Stark, nesse Mid-Season Invitational. Um campeão que ele já utilizou 11 vezes esse ano. Tá tão bem, são 6 vitórias e 5 derrotas. E vai mostrando uma iré. Esse aqui o Whipple vai ser referência, então, hein. Tem que ser, acho que nessa composição ele tem que ser algo com mais referência, viu, chefe? Mas acaba, pode ser também. O Kled também tem um poder de troca muito forte. Claro, ele ainda pode ser também. Ainda pode ser também. Mas é, mas é. É que assim, o ponto é, ele poderia vir com o Sion, com o Maokai, com algo mais tanque, com algo mais seguro. Mas não, você tem que vir com algo mais dano. Você já tem uma civil de atiradora. Não que ela não seja uma grande atiradora, mas ela vai focar ainda mais para a utilidade. Você coloca o dano e a referência mais na mão do seu atirador, do jogador da rota do meio, o Caps, que tá vindo com a Zoe agora. E vai deixar o GP lá, farmando, crescendo. E quando precisar do GP, ele vai chegar. Chepe, o GP tá com 86%, 86% de taxa de vitória. E o NAR, zero. Zé, vamos ver se o Stark vai conseguir fazer milagre agora. Ele que saiu da sua zona de conforto do MSI, mas como eu tinha falado, ele já jogou muitas vezes com o campeão esse ano. Então, sim, tem um domínio, entende muito bem como é que tem que ser realizada essa troca. Vem Cassiopeia agora para finalizar as escolhas da equipe da Evos. E as composições, então, estão completas, Xixinha. O que é que você achou de tudo isso? O que é que a gente pode esperar, então, teoricamente, nessa partida? É, o Warzone pegando a Cassiopeia agora já demonstra de novo aquela zona de conforto. O bom na Cassiopeia é que ele pode tentar dar uma travada, o miasma, nessa entrada da Zoe, cancelando, deixando a Zoe dar ultimate. Então, travando, por exemplo, toda a velocidade que a Sivir pode colocar nessa composição, dar o desengage, vai jogar para o kiteback, né? Morgana, Ezreal, Cassiopeia. E, principalmente, é a composição focada, Skarner. Puxou alguém, Ligação das Trevas, Cassiopeia e Ezreal batem, elimina. Quando precisar do NAR, Mega NAR para uma grande teamfight, vai ter ele como Cassiopeia. Mas, ainda assim, acho que a Evos deve focar em um alvo, utilizar o poder dessa Morgana e desse Skarner. Jogo importantíssimo para a Fenerik agora, eles querem continuar brigando pela possibilidade de classificação. Uma derrota que facilitaria muito a vida da equipe da Liquid. Então, a Fenerik precisa da vitória para o seu sonho ficar ainda ativo nesse MSI 2018. Então, fica ligado, a equipe da Evos vai tentar estragar a alegria da equipe europeia, que vem com tudo agora, com a composição, com algumas escolhas interessantes, para tentar garantir, então, uma vitória esmagadora em cima da Evos. E aqui na esquerda, a Fenerik, agora na tela, o time da Evos, que vai em busca do seu último jogo dessa fase de grupo, seu último jogo desse MSI 2018, a Evos, que vai dando adeus aí à sua participação. Foi o primeiro time eliminado, mas veio bem, jogou uma melhor de cinco, venceu o time da Supermassive por 3x1, dominante, mostrando seu estilo de jogo. Chegou aqui, conseguiu tirar o jogo de uma Team Liquid. Tudo bem, no começo, onde a Team Liquid estava mal, já vimos que a Team Liquid melhorou bastante, mas mostrou a sua cara ao mundo e mostrou porque a região da VCS merecia estar separada, porque tem um nível superior. Com toda a certeza, Tixinha, está na talinha para vocês, então, mais um jogo do MSI 2018. Fenerik contra a Evos, a Fenerik jogando a sua vida, o seu sonho, a permanência do MSI 2018. E a Evos dando adeus, então, à sua primeira participação nesse campeonato tão importante, e como o Tixinha falou, querendo mostrar o seu valor ao mundo. Vamos lá, então. O stack já vai esperando ali uma movimentação inicial, todo mundo protegendo, realmente, a entrada da sua selva, não querendo deixar aquele engage, não querendo deixar aquela busca por sentinelas avançadas. E, claro, os cristais do Skarner, que são muito importantes. Sim, muita disputa inicial, normalmente, pelos cristais do Skarner. Na rota superior, o Bibo vem com aperto dos mortos vivos. Então, ele não terá kleptomancia nas mãos do seu GP. Ele aposta mais nessa questão de aguentar um pouco mais a resistência para tentar render o duelo contra o Stark, talvez até no momento posterior também. É, acredito que ele vem com essa ideia e ele vai apanhar bastante, né? Se fosse, não sei, às vezes contra o Shen, contra o campeão que não fosse tão agressivo, pode ser que ele viesse para formar e ficar seguro. Mas contra o Nara, ele vai apanhar bastante, ele vai sofrer bastante. Invade o time da Evos, vão roubar ali o bônus vermelho. Não, não, não. Tiram, né, o cristal do Skarner, não resetam o bônus vermelho. Gastaram bastante coisa por cima ali do bônus e, mesmo assim, não conseguem. É, já teve ajuda ali o Trundle, né? Então, com isso, eles garantem o bônus vermelho e vai para o caçador do time da Fenelic. No momento que o Ron usa a Ligação das Trevas e o bônus vermelho, a equipe da Fenelic pode ir para cima. É. Então, acaba a grande parte da zona de ameaça que a Evos poderia colocar nessa invasão inicial. Por isso mesmo, a Fenelic automaticamente avança, a Evos faz o recuo e acaba tendo que perder um pouco de tempo. Olha, o Bwipo, perseguição para cima do Stark, já vai causando bastante dano. Ele começou com o seu disparo e já faz um estrago bom em cima do jogador da rota do topo da Evos. É, o Stark está com a runa, né, para ganhar um shield ali, um escudo dano mágico. Acabou não conseguindo defender todo esse dano que vem do Gangplank. Level 1, né, para o Bwipo, pressionando bastante, utilizando bem do aperto dos mortos-vivos ali da runa. Ron conseguiu acertar. Nossa, tirou bastante dano a Morgana do Ron para cima ali do Hill e Sangue. Pois é, a Ligação das Trevas e níveis iniciais causa bastante estrago nessa rota. Então, ele precisa fazer essas conexões com mais tranquilidade e mais frequência para ele conseguir ser realmente uma grande ameaça. O Broxa ameaçou uma subida, acaba priorizando, por enquanto, o Arunguejo, o Caps recebendo um pouco de pressão nessa rota do meio, mas a devolução de um Anzoi é sempre complicada. Não tinha um Minions, não tinha nada para proteger o Warzone. Ele até tinha o Punificar, mas sabia que também não ia perder a vida inteira. Sim, sim. Então, preferiu por não perder o seu feitiço. O Broxa já aparecendo, mas... Mas é aqui, o salto do NAR deixa ele muito tranquilo com essas tentativas de gank. Ele tem o Pilar, né, ele pode tentar cancelar o salto, mas não valia a pena ainda. Estava muito longe o Bwipo, não ia ter follow-up, então não tinha por que fazer isso. O Bwipo vai invadir o Broxa, tinha a sentinela, então não sabe, né, tem informação. Acho que o bônus vermelho estava lá. O Idin está tendo a chegar agora, vamos ver se vai dar tempo. Se ele estourar esse Pinstor, ele deve chegar a tempo ali. Não, não deu. Deu opiar o Broxa. E é, no momento perfeito ali. O Broxa consegue, então, garantir o bônus vermelho. O Idin não... Não, agora vai ganhar a visão do Broxa nessa aproximação. Ele coloca uma sentinela de controle. Não vale a pena pro Zona comprar essa batalha. Mas ele vem pro meio, aceleração pra cima do Warzone, um pouco longe aí do Caps. Precisa acertar essa bolha do Soninho. Consegue agora. Pode olhar a eliminação, purificar na jogada e tela! Força! Fula de garantido. Fica nas mãos do Broxa! Acho que ele nem precisava desse Flash. Já tinha incendiado os ataques da Zona e ele não ia conseguir pegar o abate. Mas um vacilo do Warzone. Demorou pra dar o Flash, demorou pra dar o Purificar, demorou pra sair, né? Não quis acreditar que poderia ser eliminado. O Idin tem Flash, ele pode tentar ir pra cima. Olha, dando pra cima do Caps. Ele sabe o que tá sendo visto agora. Atrasa o recuo do jogador da rota do meio, da equipe da Fneric. Então deve ficar um pouquinho de tempo ainda naquela rota. Enquanto que aqui na parte inferior do mapa, tentativa de pressão do Slay e do Romm. Mas antes disso, vamos conferir o replay. Ah, eles tinham visão, né? O Idin sabia, avisou o Broxa pra ir pra roda do meio. O Warzone tomou o pilar e agora já dá a Flash. Mas aí ele toma a bolha, dá o Flash antes. Aí ele toma o atordoar da bolha, demora pra dar o Purificar e vacila a Caps. Olha, o Caps agora ele gasta o Flash do seu W, não o seu petício de invocador. Então ele ganha esse espaço. Depois de perder um pouco de tempo, sendo obrigado a ficar pela rota do meio devido à pressão do Idin. Agora sim, ele vai voltar pra base. E o caçador da equipe da Evoz vai aproveitar a ausência da cobertura. Pra justamente invadir a Selva de Minha. É, lembrando que o Caps teve que sair do Miasma, né? Então ele deu uns passos pra frente pra sair do Miasma e conseguir dar um Flash pra trás. Idin invade, rouba a Selva. Já tinha o pilar ali ao seu favor, né? O pilar não, desculpa, o cristal ao seu favor. Aqui na rota superior desde o level 1. O Bipo fazendo jus a essa escolha de Gangplank pra cima do NAR ali do Stark. Então conseguindo controlar onda de minions. Olha quantos minions tem pro Bipo farmar e o Stark não consegue chegar perto dos seus. Pois é, é bem complicado. O Warzone agora vem tentando subir pra farmar uma jogada juntamente com o Stark. Tá avançado, hein? O Bipo tá muito avançado. Pode ter eliminação, ele pode até tentar virar pra cima do Stark. Que belo Flash prevendo a utilização do Miasma. Perseguição pra cima dele. Utiliza agora sua recuperação divina com a laranja e permanece de pé. Que jogada do Bipo! E mostrando pro Warzone, tem que dar Flash cedo mesmo, chefe. Você não ser engancado, não ser eliminado. Flash rápido, sai do Miasma, que poderia dar uma lentidão, colocar o veneno e atrapalhar a vida do Bipo. Uma jogada muito bem feita, mecanicamente, pelo jogador da rota superior do time da Fenerik. Vem se provando internacionalmente um grande jogador. Novo, porém um grande jogador. Com toda certeza. O Bipo mandando muito bem no MSI. O Suas não teve chance ali. A sua vaga realmente foi tomada. Não foi nem por demérito do Suas, né? Sim, foi por demérito. Olha, cancelou. Cancelou o salto. Não tem a perseguição do Bipo, mas ele causa o time 21. A eliminação vem logo na sequência. E faltou o Flash do Stark. O pessoal da Emos está segurando demais os feitiços, chefe. Tem que fugir. Não pode dar qualquer recurso a mais para o time da Fenerik. Mas o Broxa aproveita, pega o seu segundo no jogo e agradece. Pois é, consegue mais um abate então ali o caçador da equipe da Fenerik. Acaba errando o bolho do sonho na rota do meio caps. Mas olha essa pressão, meu amigo. Ele tem mais um incendiar. O seu próprio feitiço de invocador, esse que ele usou folho do W. Por isso mesmo a pressão que ele consegue colocar em cima do Azul é gigantesca. E tem o time A de se acertar e mata. Por muito pouco. Acertou o bolho do soninho. Não tem se purificar. Mas ele também já gastou a sua habilidade. Acaba errando agora no segundo disparo. Ele poderia tentar fazer uma entrada sequencial com incendiar caso tivesse acertado. Quando a Zoe tá com tempo de recarga já, com muita redução de tempo de recarga, ela consegue dar o primeiro combo, aí no meio do combo jogar a bolha, no tempo da bolha carregar já volta o tempo de recarga do Q de novo e ela dá o combo pra eliminar. Só que ela ainda não tá com esse tempo de recarga tão baixo assim, então ele não consegue criar toda essa jogada. Mesmo assim, ter vindo um incendiar no W pra ela, ajudou bastante a começar a trocar. Porque tá lá no W só jogar. Sim, exatamente. Tira a vida dele. A equipe da Fenerik já mostrou que não economiza feitiço. Se nem feitiço é, aí é que ele resolveu economizar mesmo. É só a habilidade ali pra usar a qualquer hora. Vai tentando descer agora a equipe da Evoz, tentando fechar a presença dos jogadores da Fenerik. O Wreckles continua na rota, apressa na rota do meio agora. Errou. Acaba errando a bolha do Suninho. Pode custar a vida. Muita pressão pra cima do Caps. Ele vai tentar virar, mas acaba sendo eliminado. O Warzone garante o abate. Mesmo com o Warzone não acertando o seu ultimate de cara, petrificando a Zoe do Caps, não tinha muito porque o Caps gastar o flash. A Zoe lado a lado, ali praticamente melee, ela não é boa e acaba sendo eliminada. Tudo por conta que ele errou a bolha do Suninho em cima do Idin, que daria o tempo necessário pra ele fugir. Ou pelo menos tentaria a fuga aí. Então, bom trabalho, bom gank do Idin. Doisão. Voltou pra base o Wreckles. Então ele vem com a sua greve do Berserker fechada, além das espadas longas. O Broxy se aproxima de novo pra cima do Stark. O salto é dos melhores. A perseguição ainda continua. A eliminação pode ser confirmada. O flash é gasto, tem um barril pra tentar estourar, mas precisava eliminar primeiro as cargas e ele conseguiu escapar. É, faltou... Não conseguiu a primeira lentidão o Bwipo quando deu o combo do barril ali na frente do Stark. Essa primeira lentidão seria importantíssima pra depois ele conseguir mais uma e aí o flash não ser tão distante assim como foi. Mas um bom flash do Stark, sai com vida. Enquanto o Broxy tá dando bastante atenção pra rota superior, o Idin tentou aparecer já duas vezes na rota do meio. Então, prioridades aí de ambos os caçadores com a sua equipe. Perfeito, então. Tão tentando fortalecer o Warzone, os jogadores da equipe da Evoz, enquanto que do outro lado o Bwipo vem sendo grande foco e vem funcionando, porque olha só o espaço que ele ganha de rota. 75 de farm contra 44. É uma pressão muito constante. É difícil pro Stark conseguir avançar. Eu usei só pela pressão que vem sendo colocada e, claro, por toda a vantagem que o Bwipo vem conseguindo colocar em cima dele. Aqui na rota inferior, o ultimate do Hylissang passa completamente em branco devido a um grande desvio do Slane. Eles sabiam que a Morgana não tava na rota, então teria uma oportunidade de iniciar. Se pega esse knock-up, o Hylissang possivelmente iria conseguir colocar sua passiva e aí o Reckless acelera e etc. Eles podem tentar agora uma jogada, continuar com essa jogada. Lembrando, não tem mais ultimate o Hylissang, isso é um pouco perigoso. E também vem muito, Chepe. Do caso de o Trundle gankar a Sivir e o Brown no momento, não é. Você não quer dar muito recurso pra essa Sivir. Não que você não quer dar recurso pra ela. Mas não é um Kog, não é uma Kais. Não é um campeão que você vai ficar gankando, dando recurso, deixando ele crescer. Dá tempo só pra ela. Deixa ela farmar. E essa pressão, o Bolet do Soninho mais uma vez. É conseguir agora saltar mais um disparo. Por isso mesmo, ele utiliza o Purificar. Se ele ficasse parado, poderia até não ser eliminado. Mas correria um risco muito grande de ficar nessa rota e continuar recebendo toda essa pressão. Kefz ir pra cima. O ultimate só causa lentidão. Acerta mais uma Bolet do Soninho. Tem toda a pressão, mas que é o seu adversário. O ultimate deixa bem logo na sequência. É só acertar mais um disparo. Vai conseguir no limite. Não! O Idin chega ao resgate pra entregar o abate pro Warzone. O Proxer chega tarde demais. Dois contra um na perseguição. O Stark veio lá de cima. A eliminação será confirmada. Fica nas mãos do Stark. Um vacilo do Kefz. Ele deu o ataque básico. Não garantiu o abate em cima do Warzone. O Warzone tinha o veneno ticando em cima dele. Mesmo com a ajuda do ultimate do Bripal, não foi o suficiente. O Warzone pegou o abate. Pegou o bônus azul. Segundo abate do Warzone nessa rota. E o Kefz, por pouco, de novo, não sai ali com o seu. E a Evos tava pronta pra responder. Chega ali o Stark, que nem o Teleporte utilizou. Foi andando mesmo também pra ajudar a eliminação em cima do Broxer. 3x2. A Evos empata no ouro do jogo. O Warzone foi muito rápido na utilização do seu flash. Ele recebeu somente um disparo ali do ultimate do Bripal. Isso foi fundamental pra ele permanecer com vida. Vamos acompanhar de novo a jogada, então, desde o início. Aí, ele vai chegar, né, vai dar o ultimate pelos minions. Garantir a bolha do soninho, sabendo que o Warzone não tinha mais purificar. Consegue com um flash ali. Não sei nem se precisava muito desse flash, mas foi pra passar a linha do miasma. E aí ele dá um ataque básico. Ele até tinha o flash, mas não deu tempo de usar pra dar um segundo ataque básico e eliminar a Cassiopeia. Aí teve a sequência do jogado. O Broxer que chegou tarde demais. E aí não tinha como ele escapar, né. Stark e o Idin pra cima dele. Tem atordoamento. Muita lentidão. Ele até tentou chegar na segurança da torre, porém, era tarde demais. Três abates contra dois. A vitória da equipe da Evos nessa última teamfight. Vamos ver como é que eles vão utilizar isso com a passagem do tempo. Lá embaixo, o Slay já vai se fortalecendo. Um pouquinho de farm a mais. Vai conseguindo compor ali a sua mana moon. Na rota do topo, o Stark, mesmo recebendo toda aquela pressão, conseguiu achar um espaço, um momento, pra conseguir realizar uma descida. E contribui muito com aquele abate, ficando com a eliminação. E olha o topo de novo. Não sai de lá o Broxer. É, vai tentar dar mais recurso aí pro Buipo. O Bipo vai farmando bem. E esse abate aí pro Stark foi bom. Como você falou, ele consegue um pouco de recurso. Ele consegue ficar agora um pouco mais seguro. Ele vai conseguir ficar na rota. Kebs acaba pegando ali um proto-cinturão. Vai saindo um pouco o Warzone. A Bolha do Soninho não pega, mas dá um zone inteiro ali na entrada da selva. Ninguém pode passar. E o momento do jogo pra Evos é bom. Eles se recuperam, o Warzone se recupera. A pressão ainda pode acontecer por conta do Kebs, pelo matchup, pela Zoe, do jeito que ele está jogando. Mesmo assim, o Warzone tem mais ouro que ele e vai bem na rota. Pois é, a equipe da Evos está completamente ligada nessa partida. A Fonerik tem uma vantagem de rota somente pelo topo. Isso só pelas passivas ali do GP. Se a gente tiver esse kleptomancia, então, poderia estar bem mais alta essa vantagem. Mas, claro, considerando o aperto, ele também está conseguindo lidar muito bem com a pressão do Stark. Então, por isso, ele consegue vencer a rota. De novo, a Evos acelera o jogo. Vim pro covil do dragão. E mesmo que em formação por parte da equipe da Fenerik, não existe possibilidade de reação. Todo mundo muito longe, né? Então, não dá pra chegar, mesmo tendo visão. Só pega a infus. São o segundo dragão do oceano ali pro time... Ó, pro cinturão utilizado. Segundo o oceano pro time da Evos. E o Caps aqui na rota do meio. Agora vai só limpando na de Minions e vai jogar, acredito eu... Olha, Stark! São danos que o Stark recebe. Que boas-vindas! Ele vai ter que voltar pra base já já. Ultimate e perseguição do Buipo. O Stark voltou da base agora, quando teleportar, e já está na situação complicadíssima. Não pode entrar pra farmar aqueles Minions. Está utilizando as poções, mas já estava por ali o Idin. Sempre tentando dar cobertura pra alguma rota que está perdendo. Stark tem que tomar muito cuidado. Esse Gangplank do Buipo está machucando. Quem está chegando na rota inferior também é o Broxa. Pelo jeito ele vai começar a dar atenção pra se vir e ir para o Braum. Vamos ver se ele consegue o abate. Tentou um tempinho atrás. Tem uma ótima sentinela na passagem ali da própria rota. Foi pra sempre agora o Rio de Sangue. E acaba fazendo recuo o Broxa. Porque não tinha qual ele dar a sequência. Não teve ali o combo completo da Fenerik. E eles não iam a Tordói Sleigh, porque ele estava com o Stark. Olha a tentativa de entrada do Idin. Agora chega pra ter o Ultimate, conseguiu o tordoamento no limite. E com isso consegue agora segurar o seu adversário. Convertendo mais um abate. É outro pro Stark. E a Evus retorna totalmente pro jogo. Chepe, cadê a laranja? Eu acho que ele não utilizou. Eu já tinha utilizado e a câmera não estava. Por isso que o Stark foi pra cima. Eu acho que foi no Ultimate a laranja. Não foi. Ele deu flash ali. Depois foi atordoado também pelo W. Foi um vacilo. Um vacilo ali do Buipo. Não estava com ela. Não tem que ter carga. E com isso acaba pagando com a sua vida Stark. Olha do Soninho. Tem que dar toda uma volta. Tem um pouco mais de tempo e espaço. Acerta muito bem agora o Pilar mais uma vez. Eu pensei que ainda continua. O Caps com pouquíssima mana. Ele pega agora a sequência desse flash. Pode vir ou golpear exatamente o que acontece. E o Brox acaba confirmando esse abate. E volta agora pra rota do meio com a proteção do Buipo. É, o Brox acabou utilizando o seu ultimate, né? Com isso sugou bastante ali das resistências do Stark, da vida e acabou pegando o seu abate, o terceiro da Feneric. Mas a primeira torre do jogo vai cair a favor do time da Evos. Chepe, a Evos até começar esse último dia, esse quinto dia de fase de grupos, não tinha conseguido uma primeira torre. Duas agora. E agora já foram duas. Uma no jogo passado e uma nesse jogo. Perfeito, então. Já tinha a equipe da Evos realmente tentando fazer o último dia memorável ali pra sua equipe. Jogo passado deu algum certo problema, mas a RNG disparou muito no placar. E agora a Evos vai dando umas complicações da vida da Feneric. A composição é boa e pode funcionar se continuar nesse ritmo. Vai pegando um bônus azul o Caps e na tela vai aparecendo aí a proximidade da selva do Brox, né? 27% nesse jogo e a média dos caçadores é de 40% nesse MSI. Então, bem abaixo da média aí o Brox não conseguindo dar tanta atenção. Aí não ficando tão próximo das rotas. É, a gente tem visto muito gank, muita iniciação e vamos acompanhar. O Caps, ele começa pegando um Predador. Isso tudo é depois daquela jogada inicial que a gente viu a eliminação em cima do GP. Devido justamente a toda essa combinação de feitiços que o Abate Sight tinha. Então, ele pega um Predador, pega um Golpear, né? Olha o que ele vai conseguindo colocar, né? Velocidade aí da lentidão. Então, um combo perfeito ali de habilidades pra cima do... Predador, Flash, Golpear Azul. Então, é aproximação, aproximação, lentidão, Abate. É, foi bem tranquilo pra Zoe que já tem toda essa utilidade. Ainda com mais esses feitiços. Brox tá chegando, o Stark tá meganado, ele vai tentar ultar pra limpar os Minions. Pega somente os Minions, tem a perseguição pra cima dele. O combo completo agora sim faz entrada. O Stark volta pro Mininary e será eliminado. O Brox consegue sair com vida ainda. O Tyve continua. A pressão é toda pra cima do Idin. Ele não tem o seu ultimate, foi utilizado agorinha. Nessa última tentativa de entrada, o Warzone não encaixa com perfeição. A barragem incidia, ela acaba não pegando, mas o Abate é garantido pelo Warzone. O Caps demorou pra gastar o seu próprio Flash. Ele quis pegar o Flash pro W da Zoe e com isso perdeu muito tempo. Tomou muito dano. O Whip agora pode ser daivado. Um X2. Vai saindo da torre. Tomou a ligação mais laranja. Recebe a lentidão também sequencial. O Whip pode ser eliminado. Tá com uma perseguição muito forte o Slay mostrando o poder do seu Ezreal. O Ezreal tá muito forte. Nesse MSI os grandes jogadores, os melhores atiradores do mundo aí mostrando como se joga de Ezreal. Buscando, jogando pra frente, usando as habilidades, criando as janelas, causando um dano constante com os ataques básicos, com as habilidades. E o Slay consegue fazer isso muito bem pra cima do Bipo. Já tinha muita vantagem sobre o Reckless. Vai abrir mais vantagem agora. Vem dois mil de ouro a mais, chefe. São dois dragões na frente. E a Ebus vai criando. E por que? Por que tá todo mundo falando que o Reckless não tá jogando bem? Nós estamos vendo nesse MSI os atiradores buscando. Os atiradores criando o jogo. Como o Slay tá fazendo agora. Como o Prey faz. Como o Uzi faz. Como o Double It faz. E o Reckless com essa Seville, com o jeito que ele tá jogando, ele não consegue. Eu nem lembro que ele tá no jogo. Tem horas que ele não aparece. Não, tem horas não. Se você me falasse nesse momento que o Reckless não tava jogando, eu poderia acreditar que ele não fez absolutamente nada. Ele ficou na sua rota, tá armando muito menos do que o Slay. Não conseguiu fazer nenhuma antijogada de impacto. Perdeu a sua rota. Perdeu a empurrada. Então realmente tá muito complicado. O Reckless até agora não apresentou nenhum sinal de presença nessa partida. Tudo bem, pra ele era mais complexo. A gente sabe do poder que tem essa rota inferior da equipe da Ebus. Mas vamos conferir então o Reckless da jogada. O foco não foi na rota inferior também, né? Então o jogo acabou sumindo um pouco ali. O Broxar pega a primeira bate. Eles até conseguem ali o provocar e sai. E agora? Ele tinha flash, mas ele vai querer pegar o flash do W. Então ele pega o flash, gasta o do W, aí gasta o dele e depois é eliminado. Se não vai atrás pegar o do W, só gasta o dele, tinha saído vivo. Pois é, existia essa chance de sair vivo por ali no jogador da equipe da FN. É aí que ele tinha de aproximação pra cima do Ron. Um dano gigantesco. Com isso, eles liberam temporariamente o seu rota no meio pra tentar levar essa torre. Chegada do Slay, pelo lateral também vem o Idin e acaba sendo ali atordoado, né? Ele recebe a sonolência da bolha do Soninho. Ganha um pouco mais de tempo pra equipe da FN recuar. Bolha do Sonão, né? Fica muito tempo ali dormindo, né? O jogador que toma essa bolha. O Slay tomou bastante dano no Caps. Esse combo a longa distância, né? O Reckless, o Caps, o Caps, o Zoe. Causou muito dano e morreu. Olha a pressão! Quase! O Slay de pé, muito pouco, 34 de vida. Agora que já recuperou. Exatamente, deve ter ficado com uns 20 ou menos. Por aí, né? Tomou o combo, não tinha um incendiário ou um ataque básico do Caps ali pra finalizar. O Slay é obrigado a recuar. E é isso que eu falei, esse perigo constante da Zoe, da Caps, do Boomerang, né? Longa distância, passar, causar bastante dano. É o que faz, por enquanto, o time da Feneric segurar essa pressão e poder colocar um pouco de pressão de cerco pra cima da Evos. Mas a Evos não tá sentindo nada disso, porque eles vão em direção a mais um dragão. O Slay, ele opta pela manopla. Então, ele não vem de força trindade, pro dano concreto direto. Pra essa partida, a combinação de controles de grupo é essencial pra Evos. Então, ele com os disparos tá sendo realmente uma ferramenta incrível pra Evos conseguir os abates. A gente viu na rota do topo o que ele fez com o Buipo. Se ele tivesse a força trindade, o GP poderia sair com vida. Então, ele vai conseguindo fazer tanto um guideback quanto uma entrada. Se ele consegue o disparo, que é muito sequencial. O tempo de recarga dá muito curto. Você pode encaixar uma sincronia com a Ligação das Trevas, com o Miasma, com a entrada do Idin, o próprio Stark com mais lentidão. Então, a Evos tem o seu jogo muito baseada nessa sequência de controles que eles podem colocar pra cima da Feneric. Será que vai ter cabeçada? Não, não vai. Pelo jeito, o Haralto vai parar pra bater no time da Feneric. E eles conseguem segurar muito bem ali. Um Haralto mal utilizado. Não preparado, né? Pelo time da Evos, que vai tentar fechar o Reckless. A Evos pode não utilizar muito bem o Haralto, mas tem uma coisa que eles estão fazendo muito bem que é lutar, sabendo escolher o momento perfeito pra cima da equipe da Feneric. Continuando agora essa entrada. Expulsam todos os jogadores pelo lateral. E eles vêm colocando pressão agora nessa torre Tier 1 da rota no meio. Pode liberar a última Tier 1 da equipe da Feneric. E é exatamente o que acontece. Espaço de mapa, rotação forte, pressão. A Evos vem conseguindo tudo nesse jogo. Lembrando que precisam ter Minions ali, né? Pra torre tomar ainda mais dano. Então só tinha um Minion aqui que o Jim fez. Com o Tankando pro Minion ficar vivo, ficar ali do lado. E eles conseguiram destruir essa torre o mais rápido possível. Três torres a zero. Três dragões a zero, chefe. Seis abates a quatro. A Evos vai dando o ritmo do jogo. Stark tá bem. E Jim fazendo uma boa partida. E o Warzone, que eu achei que no começo não tava tão bem, pegou os abates. E aí com os abates, se recuperou. Ganhou confiança e se recuperou. Esse é o grande ponto, né? A Cassiopeia cresce muito com o passar do tempo. O Svirton vai se fortalecendo. Ele já tá acumulando a sua segunda lágrima. Então já já vem o abraço de Seraph em suas mãos. Ele ficar ainda mais seguro. Ele já vai ter a proteção de um escudo negro eventual. De toda a sua equipe tentando fechar qualquer tipo de entrada. Aproximação em cima da equipe deve ser difícil. Como é que você consegue passar a linha de frente de um Scarlet com o Ultimate. Um Stark também tentando segurar todo mundo na forma do Meganar. O Warzone com Miasma. Com a sua posse de Veneno o tempo inteiro. Então realmente existem grandes métodos de parar qualquer tipo de avanço. E ao mesmo tempo perseguir com muita efetividade. A Feneno aqui vai ficando pra trás. Tudo bem. A Zoe também fica muito forte com o passar do tempo. O GP também pode evoluir nesse quesito de dano. Mas a composição da Evos até agora vem se mostrando superior. Muitas setinelas ali em volta do covil do Barão. No time da Feneno. Que a Evos sabe. Vai tentando tirar o máximo que pode. Lembrando. A Evos tem uma cassiopeia. Pra fazer o Barão. Ela é muito forte. O Esvil forte também. Então a Feneno aqui não pode vacilar. Tem que ficar ligada nessa visão em volta do covil. Porque a todo instante. Agora o perigo de fazer o Barão. Ele é iminente. Ele vai acontecer. Se a Evos tiver alguns segundos de gap. Tem uma sentinela lá dentro. E é isso que deixa a Feneno aqui um pouco mais confortável. Exatamente. Lá atrás do covil. Não teve visão a equipe da Evos por enquanto. Então a Feneno aqui nem esboça qualquer tipo de reação. Se a Evos estiver fazendo armadilha. Eles vão simplesmente ignorar. Continuar na sua progressão. Tentando ganhar o seu tempo de evolução. Acaba se separando. Olha o flanco. Por todos os lados. E mesmo assim a Feneno aqui acha uma saída pela parede. Gastando flashes. E a Evos agora pode tentar tomar algum tipo de decisão. Em relação a esses objetivos. Será que eles vão para o Barão? Será que eles puxam a rota no meio? A única passagem que a Feneno aqui tinha lá pela parede. E foi por lá que eles saíram. Slay ficou sozinho, chefe. Mas sim. Foi uma ótima escolha de rota de fuga. A Feneno aqui não vai cair nesse bait. Porque eles sabem que o Barão não está sendo feito. E agora a Evos sabe que a Feneno aqui não vai cair nesse bait. Por conta dessa sentinela de controle. Deu a visão ali também do Frutomel sendo estourado. Chega agora a lente do Reckless para dar visão. Agora eles não tem mais visão então. Será que estão fazendo? Será que não estão? E agora sim. Estão fazendo sim esse Barão. Pode ser complicado. A Evos agora tomou desse mundo muito importante. E se a Feneno conseguir lutar essa batalha eles vão para a partida. E olha só a tentativa de entrada do Stark. Eliminado o Caps. Ele segue que está quase morto. Tá bom. Quio na jogada. O Bipo é um grande foco. A perseguição é forte. Porém as equipes estão perdendo muita vida nesse momento. E por isso mesmo eles recuam. Olha a vida da Evos. E olha a vida da Feneno. Os dois lados receberam bastante dano. O GP e o Reckless ali ainda tem uma vida suficiente. Ligação das trevas em cima do Bipo. O Laranja vai para longe. Ele consegue sair bem. O teleporte do NAR chegando atrás. O Stark está vindo com a vida cheia. Eles querem fechar. A Feneno ficou. E vai pagar caro por isso chefe. Lentidão mais uma vez. A sequência é boa. O Bipo está quase eliminado. Falta um pouquinho. O Veneno ticando. E a parte convertido. O Slay voltou para a base. Retornou. Agora também conseguiu teleportar. E o Barão sim. Será o foco da Evos. Mais uma vez. O Caps vai nascer agora. O Broxar também. Mas o Reckless e o Healy-Sank sozinhos. Vai ser bem difícil de tentar contestar. Fazer alguma coisa. O Barão é o foco. E ele vai caindo. O Caps chegou agora com o teleporte. Olha só o momento do jogo. A Feneno aqui está tentando segurar. Barão conquistado pela equipe da Evos. E no meio de todo mundo. O Caps vai evaporar. O Caps trocou o Flash. Para ter o teleporte. Para poder chegar. Para contestar o Barão. Na hora do combo. Não acertou a Morgana. Passou do lado. Pegou lá no fundo. A Morgana tinha pouca vida. Ele tinha que tentar eliminar o Ron. E com isso pagou com a sua vida. E está aí o replay do Engage. Um ótimo escudo. Deixou o Stark seguro. O Reckless foi tentar entrar. Na verdade desculpa. O Caps foi tentar entrar. Toma um grande ultimate do Idin. O Idin ficou do lado do Slay e do Warzone. Só esperando. Na hora que o Caps usou o ult. Puxado. E aí teve Morgana dando o bind. Todo o combo. Aí a Freire que fica. Porque quer tentar contestar o Barão. Não quer deixar esse Barão de maneira livre. Para o time da Evos. Bom teleporte do Stark. O Bipo será eliminado. E aí o time da Evos. Depois dessa eliminação em cima do Bipo. Vai voltar para o Barão. E depois vão eliminar o Caps de novo. Está com tudo nas mãos. A equipe da Evos vai tentar finalizar esse jogo. Dois minutos e meio. Bônus de Barão nas suas mãos agora. Uma vantagem de ouro que já escalou para seis mil de distância. Território sendo conquistado. Passo a passo. A Fenelic se encontra situação complicadíssima. E pode perder ainda mais. O Slay e o Warzone vão avançando. Utilizando bem o bônus do Barão para destruir essa torre. Dando seus ataques básicos. Enquanto o Reckless é o cara responsável por segurar essa onda de Minions. O Nosservir faz isso muito bem. Mas o Reckless não tem tanto dano assim. Para cada vez ser mais fácil segurar essa onda de Minions. E aí pressão na rota do meio. O Caps tenta fazer a entrada. Não acerta a bolha do Soninho. Estão aguardando a próxima onda que já está chegando agora. Enquanto vão cair ao mesmo tempo. Vai cair a do meio. Vai cair a rota inferior praticamente ali. Sincronizadas. Dupla conquista para a equipe da Evos. Que vai em direção à base. Tem tempo hein. E agora apareceu uma estatística não muito boa para o Caps. Mas que ele esteja jogando muito bem. Ele já morreu 10 vezes de maneira isoladas. O maior aí de todos do MSI. O cara que mais morreu de maneiras isoladas desse MSI 2018. Ultrapassando o Stark aí. Que é um cara que adora morrer de maneira isolada. Tenta comprar a batalha. Tenta iniciar muitas vezes. Ele que trouxe aço. Então ele vai para a definição. Sozinho. Isso. Ele tenta a definição. Quando fracassa é eliminado. E é um preço muito alto que a equipe da Finale aqui tem a pagar. A última T2 vem para o chão. A equipe da Evos então faz a liberação total das rotas. Ainda tem um bom tempo de bônus de Barão para trabalhar. Tixinha. Um desses dividores pelo menos pode cair hein. Stark vai ser fechado. Mas consegue um salto duplo ali. Dando pezinho do Minion para ele. Barão foi muito, muito bem utilizado como você disse. Tem mais um Dragão do Oceano. São três. Três do Oceano ajudam demais essa composição do time da Evos. Que tem ali o Poke do Ezreal. Que usa bem o miasma e o dano da Cassiopeia. Se precisar recupera a vida. Recua e recupera a vida fora de batalha. Então é importante aí esses Dragões Elementais. O próximo é um das nuvens. Então teremos cinco Elementais nessa partida. Chepe. O jogo acelerado pelo time da Evos. Depois de um bom começo da Fenérico. Que parecia que ia desandar. A Evos se reestrutura. Se reorganiza. O Slay joga bem. O Warzone se recupera. O Idin faz uma grande partida. E conta também com algumas falhas aí do time da Fenérico. Pois é. Vacilou em alguns pontos. E o time da Evos. Sobre e explorava o que você falou mais uma vez. Reckless ausente na partida. Completamente ausente. A diferença de farm massivo. Ele está assistindo o MSI. De uma cadeira especial ali. Muito próxima do jogo. É que assim. O jogo não rodou para ele. Eu entendo. O jogo rodou para o meio e para a rota superior. Não teve nenhum foco. Quando ele foi para o jogo. Já estava meio desandado. O time dele já tinha morrido. Já estava todo mundo mais fraco. E aí não tem muito o que ele fazer. Como assim vir ainda. Para tentar recuperar o jogo. Os ultimates dele para dar o desengage. Ou também para dar o desengage. Podem ajudar. Mas está fraco. Está muito atrás. Para você ter uma ideia. O Slay está com quatro itens. Prontos. E a bota ali também. O Reckless tem dois. Está começando a fazer um terceiro. O Slay está quinze. O Reckless está treze. É. Olha a distância abissão. É uma distância realmente muito ampla. A equipe da Evos. Vem para tentar agora mais uma vez. Investida para cima da Fenérico. Inclusive se consegue uma vitória em batalha agora. Pode acabar com o jogo. Já está muito forte. É um power play de quase cinco mil. É muita coisa de xingar. E assim. A Fenérico se complica demais na tabela com essa derrota. Demais. Porque joga tudo nas mãos da Liquid. Se a Liquid vencer a última partida do dia contra a RNG hoje. A Liquid passa. Elimina a Fenérico. E a Liquid classifica como quarto lugar. Porém. Se a Liquid perder. Já estou contando com a derrota da Fenérico aqui. Sim. Se a Liquid perder ainda tem um desempate entre Fenérico e Liquid. E a Liquid chegando com muito mais moral do que a Fenérico. Com toda certeza. A Liquid vem de um momento que pode garantir uma classificação. E a Fenérico vem de um desastre. Então realmente a moral nesse momento é toda da equipe norte-americana. A Fenérico vai conseguindo fazer um jogo tenebroso. A Evos aproveita cada ponto disso. Como a gente falou. As duas equipes jogavam muito por aqui. Enquanto de um lado a Fenérico estava apostando na sua permanência na MESAI. Uma passagem para a próxima fase. A Evos quer mostrar ao mundo a sua competência. Quer mostrar que mesmo após uma campanha. Que eles só perderam quase todos os jogos. Garantindo somente uma vitória. Eles tem muito a oferecer. Conseguiram aprender bastante. E tem qualidade. E conseguiram ganhar uma do E.U. E agora vão ganhando uma do E.U. Mostrando realmente o nível dessa equipe. Jogando muito melhor. Saindo um pouco daquele estilo padrão. Ainda mais com... Tudo bem. Skarder. A Cassiopeia são os mesmos campeões. Até o Ezreal do Slay. Mas essa Morgana do Rol fazendo um bom trabalho. O Stark fazendo um grande jogo de NAR. Demorou para trazer esse NAR. O Stark. Foi o principal campeão dele utilizado na sua liga. E ele demorou. Ficou focado no Orn. No Orn. No Orn. Que deu certo com os jogos. Mas muitas derrotas. Então demorou. E fez um bom jogo com o NAR. Sim, com certeza. Ele recebeu bastante pressão no início. É indegável. O Proxa ficou muito ocupado com aquela rota do topo. Indo o tempo inteiro. Deixando a vida do Stark com a apreensão constante. Por isso só. Ele já deve ter passado ali um aperto naquela rota superior. Mas com a passagem do tempo. Com a restauração da tranquilidade na rota. Devido a pressão que o Idin colocou. Com certeza o time Stark mostrou uma boa partida. Nossa, chefe. Tem 4 mil de hora à frente. Os atiradores ali. O Slay do Reckless. É muita vantagem. É muita coisa. Aí tem vantagem no topo. Tem vantagem na selva. Tem vantagem entre os jogadores da rota do meio. O Cavs 0-5. O Cavs começou muito bem. O Cavs fez os primeiros levels muito bons. Então ele conseguiu tirar muito o Warzone do jogo. Mas as chegadas do Brox não foram tão boas quanto a do Idin. E claro, mínimos detalhes. Aquele ataque básico. Aquela coisinha. Aquele tentar pegar o flash para desviar do miasma. E etc. Foram custando a rota. E ele foi tentando resolver sozinho. Foi tentando buscar. E acabou sendo eliminado várias vezes. E aí a Fenerick desandou. A Fenerick está sentindo. Sentiu muito esse jogo. O Buipo pode ser uma das grandes esperanças para essa equipe. Um GP fidado. Fidado não. Mas muito forte. Late game com a build cheia. Mesmo assim, para chegar nesse tempo. Vai ser bem complicado. A Evoz não vai deixar. Pois é. Realmente. A Evoz vem com uma grande vantagem nesse momento. A visão de mapa é toda da equipe da Evoz. Ultimate agora do Stark. Vira esse um contra um. Enquanto isso. A equipe da Evoz já vai preparando território de barão. Eles ganham essa vantagem agora com a iniciação rápida. O dano é gigantesco. E chamaram toda a atenção do mundo na rota inferior. A Fenerick em peso. Foi buscar a eliminação do Stark. A custo de um barão. É. A Fenerick já sabia que esse barão ia ser feito. O chefe tinha muita visão dominada. E eles tinham noção que não ia dar para contestar. Eles não iam se matar ou tentar lutar por um barão. Que não tinha como contestar. Então. Resolvem dar um pick-off. Resolvem tirar um pouco da pressão da rota inferior. Eliminam ali o Stark. Mas gastam bastante coisa. Flash do Bwipo. Flash do Healissang. Utilizam muitas coisas para eliminação em cima do jogador da rota superior da Evoz. Que pelo menos está sem o barão. Então. Para a Fenerick. Esse split não vai ser tão prejudicial assim. Já que o NAR não tem a pressão do bônus. É. O grande ponto é que agora está na T3. Então ele pode se juntar com a equipe e partir para a iniciação. Ao invés de se preocupar com o split push. Com o 1-3-1. Para tentar forçar a Fenerick a se dividir. Forçar realmente uma batalha somente com foco em torres e não em eliminações. Aí você pode tentar se juntar. Usar ali a força do Mega NAR na hora da transformação. Se conseguir o engage. Um miasma no chão. A sequência vai ser para acabar com o jogo. A Cassiopeia fechou o Rabadon também. Então está um item completo na frente da Zoe. Aí do Caps. É muita vantagem. Full build já para o Ezreal do Slay. Foi pego por ali o Idin. Mas tem um miasma que não deixa o pessoal passar. Para aproveitar da bolha do Soninho. Para aproveitar do controle de grupo. O Ron tem que tomar cuidado. Ele que não tem tanta resistência. Foi pego. Pode ser eliminado. Olha só. Vamos ver se vai acontecer. Na caçada utilizado. E o Flash na hora. Ótimo miasma. Mais uma vez. Barrando o avanço da equipe da Feneric. E olha o Idin tentando flanco o tempo inteiro. Tem que ficar ligado agora a equipe da Evers. Porque perdeu o assento de vida do seu suporte. E falando em suporte. Diga tchau, Helisang. Lembrando. O Helisang gastou Flash na rota inferior. Para dar aquele pick-off no Stark. Então o Idin sabia disso. Mesmo com a utilização da Bandana. Tinha o dano da Cassiopeia. E o dano do Ezreal. Ele não ia conseguir sair disso. Boa jogada para o Idin. E nesse momento do jogo. Não importa quem você ouve. Não importa qual campeão. Você tira. Você precisa tirar alguém. Olha esse dano em cima do Reckless. É só o Slay. Somente ele atravessando. Agora sim. Volta para a parede. Volta para a segurança da sua equipe. Está muito forte. Ele vem de pistola Hextech. Inclusive. Laminar. Para causar mais ou ainda. Recuperação de vida. A explosão de dano do Slay. É cada vez maior. E foi isso que ele fez. Ele utilizou o combo do Ezreal. A pistola Laminar. E a espada do Rei. Tudo. Então ataque básico. Translocação Arcana. Disparo místico. Pistola Laminar. E espada do Rei. Tudo ao mesmo tempo. Foi por isso que o Reckless disse tchau. Mas não morreu. Mas não morreu. Disse tchau que estão correndo daqui. Senão ele ia morrer. Pressão continua. Já derrubou essa rota no meio. Levou também o Inibidor. Tem mais minis da partida. Tentativa no Rili Sangue. Ele já perde mais metade da vida do Slay. Continua. Perseguição. Dano gigantesco. Vai traslocar para o lado. Garante a segurança. E caiu. Eliminação conquistada. A Evus vem tentando agora fechar o jogo. Erra agora o disparo. O Caps. Aproximação do Idin. Tentou o ultimate. Acabando conseguindo. Mais o Inibidor vem para o chão. A Evus vem para tentar dizimar a equipe da Fenerik e ganhar o jogo. A pressão é total. Os Minions ainda bufados pelo bônus do Barão com mais 40 segundos. E mais um abate convertido. Mais um para o Warzone. A Fenerik vai sendo dizimada em sua base. A Evus com força total. Um foco incrível durante toda a partida. Vai destruindo a Fenerik. Ponto após ponto. Mais um abate de Slay. O Nex agora está exposto. E a Evus se despede. Do MSI com uma belíssima vitória. A Evus mostra para o mundo. Mostra para a Fenerik que eles não iam dar mole. Mesmo já eliminados. E a Fenerik se complica demais para a classificação nessa semifinal do MSI 2018. Agora para a Fenerik vai torcer pelo fracasso da Liquid. A situação como você falou. Muito complexa. A Evus acaba com a festa da equipe da Fenerik em mais uma partida apagada. Em mais uma partida com tomadas de decisões que comprometeram bastante. Mais uma partida onde o Reckless não conseguiu nem ser citado direito. Ele não foi bem. Mas a Fenerik inteira não foi bem. Sim, sim. O Caps. A gente vai ver agora nos melhores momentos. Vamos lá. O Caps começou bem. O Caps deu umas primeiras entradas. A gente vai ver na tela. As primeiras jogadas foram em cima dele. Eles vão conseguir o First Blood. Não fica o abate para o Caps. Mesmo assim, ele apareceu bem. Ele estava colocando pressão. Ele estava ganhando Warzone. Ele fez um bom começo de rota. Mas depois, alguns vacilos. Algumas buscas. Esse foi o primeiro. O primeiro não foi nem um vacilo. Ele utilizou bem o poder da Zou. Utilizou bem tudo. E aí faltou um pouquinho de dano. Faltou um ataque básico. Ele tinha que ter tentado fazer isso mesmo. Ele não esperava estar por ali o Edinho. E aí as coisas foram começando a desandar. Porque a Cassiopeia pega o primeiro abate. Pega o bônus azul. Se recupera no jogo. Vai ter mais um abate. Esse abate devolve muito para o Stark jogar a rota superior em cima do GP. Então esse abate também é importante para ele. E a partir disso, a Ebus começa a jogar. A Ebus começa a criar mais uma chegada ali do Caps. Essa é boa. Ele usa bem Predator, Flash, etc. Vai atrás. Mas quem pega o abate é o Broxa. E ele não consegue transformar isso. Elevar isso para as rotas. Os contra-ataques da equipe da Ebus foram um grande ponto positivo para eles conseguirem alavancar em cima da equipe de Afreneric. Aqui agora é um momento onde eles acabam focando nessa rota inferior. Conseguem levar primeiro aquela torre. E uma luta de varão importantíssima para a equipe da Ebus. Onde eles conseguem fazer uma proteção fantástica devido a esse alto potencial que eles têm de evitar as suas entradas e a devolução de dano. E outra, o ultimate do Gameplank foi dentro do Covil. Ou seja, você sai do Covil para lutar. Então ele não tinha o ultimate do Gameplank para atrapalhar ali também. E o Edin teve ótimos ultimate. Sempre no alvo prioritário, no momento crucial em quem estava atrapalhando mais a luta. Ele não precisava chegar para o Rekker. Sim. O Cap não estava fazendo nada, né? Então ele não precisava. Ele guardava para quando tentasse entrar, segurava. Ele ia buscar o Cap. Não, ele pegava o Cap não é do ult. A Zoe passava pelo portal, saia lá na frente e ele já puxava lá na frente. Nem deixava voltar. Nem deixava voltar. E aí garantia os abates, os objetivos. Aí o Sleek cresceu e quando ele ficou muito forte também era só ele continuar pressionando e não tinha muito o que a Fenerik fazer. Agora a Fenerik torce muito contra a Liquid. E se a Liquid perder, ainda temos um desempate com a Fenerik e a Liquid. Pois é, uma situação complicadíssima para a equipe europeia. A Fenerik foi obliterada pela Ebus, que se despede agora da Mercedes 2018.